Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de receita de hoje é pra você aprender como que eu faço o geladinho gourmet de unicórnio. Ele é bem colorido assim, dá pra você fazer pra festinha de criança, festinha de aniversário, né? Dá pra você também fazer aí pro dia das crianças que tá chegando e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, se você quiser saber como que eu faço a receitinha super simples e fácil, vem comigo! Em um liquidificador eu coloquei 200ml de leite, meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e meio pacotinho de suco no sabor limão. Você pode usar o abacaxi também, desde que não dê cor ali na sua batida. Só a gente bater e tá pronto. Aqui eu vou utilizar corantes alimentícios azul, rosa, verde e amarelo. São corantes próprios pra tingir mesmo esses docinhos. Então, eu vou tingir cada um desses potinhos aqui, eu dividi 4 e vou colocar um de cada cor. Ficaram assim. Bom, pessoal, eu vou estar utilizando aqui esses saquinhos, que são saquinhos comuns de geladinho. Vou deixar a numeração aqui na descrição. Então, depois que eu tingi, eu pego aqui com o próprio copinho, se você quiser, você pode estar utilizando um funil. E vai colocando um pouquinho de cada cor. Ficou assim, olha, colocando um pouquinho de cada cor. Eu não vou encher inteiro, porque eu vou fazer aqueles geladinhos mini, parecendo uns cremosinhos. E é só a gente dar um nozinho. Dei um nozinho e cortei, ficou assim. Só levar pro congelador até endurecer. Depois de montado, ficou assim. Agora é só levar pro freezer de 4 a 6 horas até endurecer. Bom, pessoal, eu quero muito dar uma dica aqui pra você, que quer tirar uma renda extra no conforto de sua casa. Quero muito apresentar pra você o curso de geladinhos gourmets. Esse curso, pessoal, é pra quem quer trabalhar aí com geladinhos gourmets e abrir o próprio negócio no conforto de sua casa. Muita gente sabe que geladinhos gourmets é super lucrativo. Então, eu vou falar pra vocês aqui o que você vai encontrar, né, nesse curso de geladinhos gourmets. São mais de 80 receitas nesse curso. E lá você vai aprender como faturar até 5 mil reais por mês vendendo geladinhos gourmets. Ele é um livro digital que se você colocar em prática, você fatura até 5 mil reais por mês. E eu sei sim, porque tem muita gente que já fatura aí mais de 5 mil reais por mês ou até 5 mil reais por mês vendendo geladinhos gourmets. Esse livro de geladinhos gourmets, ele é super detalhado e tem várias receitas, como receitas detox, alcoólicas e também receitas populares, que são as receitas mais vendidas no momento. Esse curso é pra quem quer estar vendendo aí, né, ganhar uma renda extra no conforto de sua casa, pra quem tá desempregado, pra quem quer dar uma vida melhor pra sua família, pra quem tá sem dinheiro e quer ficar com dinheiro no bolso. É pra essas pessoas, tá, pessoal? Então, se você tá querendo aí fazer um curso profissional com preço maravilhoso, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E também, pessoal, nesse curso de geladinhos gourmets, você fazendo ali, você vai aprender as 80 receitas, você vai aprender como tá somando ali o preço do seu geladinho, o quanto você tá cobrando, você vai aprender tudo sobre embalagem. Nesse curso também tem vários depoimentos de várias mulheres que deixaram ali, que já estão faturando bastante com geladinhos gourmets. E o legal é que você adquirindo o seu, você vai participar também aí do grupo do WhatsApp exclusivo de geladinhos gourmets do Brasil. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha diquinha, já vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá e já adquirir o seu. É o link também que vai tá aqui nos comentários fixado pra você. Então, corre, não perca tempo e comece a ganhar um dinheiro extra, né, com geladinhos gourmets, no conforto de sua casa. Bom, pessoal, esse foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade, você pode vender cada um desse por esse tamanho, por um real. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.